Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje vamos fazer esse vestido aqui, ó. Nosso conjunto Festa Junina Girassol. Olha só que lindo que é esse vestido, gente. E é uma peça linda de fazer, facinha de fazer. Olha o detalhe dessas mangas, gente. Olha só o detalhe. Rico em detalhes, tá? É uma peça que não é difícil de fazer. Você vai amar fazer essa peça. Bora lá comigo, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Tá rapidinho? Vem comigo. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, então, fazer o nosso conjunto junino. O que você vai precisar? Aqui eu tô usando textolini, tá? Então, xadrez. Aqui. E vamos usar malha, tá? Aqui eu tô usando PA, mas você pode usar malha 100% algodão, tá bom? Ah, vamos usar também enfeites, né? Esses bordados... Inglês. Vamos usar fitinhas, tá? E aqui, vamos usar também ribana, tá? E aqui, eu vou mandar esses bordadinhos pra vocês, tá? No PES, tá? Porque a minha máquina, ela é brother, tá? E vou ensinar aqui como é que vocês vão fazer. Ela vai assim, tá? Ela vai pra vocês assim. Vocês vão bordar ela com setinho, tá? Vão colocar setinho. E depois, vão destacar ela, né? Elas, os bordados. E daí, você vai cortar aqui, ó. Vai cortar. Deixando uma bordinha. Porque no setinho, vocês já vão entender o porquê que tem que ser no setinho. Essas outras ali, eu já fiz. E agora, vamos... Deixei essa aqui pra fazer com vocês, tá? Os nossos girassóis. Pra enfeitar a nossa peça, ó. Agora, a gente vai pegar o isqueiro aqui e vai selar, tá? Cuida pra não chegar na linha, pra não pegar fogo, mas vai selar aqui o setinho. E ela não vai desmanchar. Aí, você pode colar ou costurar na tua peça. E aqui, ela tá selada, ó. Tá selada o nosso girassol. Então, esse bordado aqui vai pra vocês, tá? Nesse tamanho aqui, tá? Pra você tá colocando nas tuas peças, tá bom? Então, esse bordado vai pra vocês, tá? Então, bora lá. Mostrar aqui os materiais. Já mostramos. Vamos aos moldes, né? Esse aqui é o nosso laço. Vai cortar duas vezes dobrado, tá? O textoline. Filete do laço, uma vez. O nosso cos, uma vez dobrado. A nossa manguinha, quatro vezes, tá? A nossa saia, duas vezes, tá? Ou você pode fazer com uma vez só, né? Aqui eu vou fazer duas vezes, porque eu gosto de fazer ela dupla, tá? Eu vou... Cortei uma vez no textoline. E uma vez ali no... O tricoline ali, pra gente tá fazendo fogo, tá? Ribana aqui. Do pescoço, decote, uma vez dobrado. E essa ribana é que a gente vai passar nas nossas mangas. E a frente aqui na malha, uma vez dobrada. E as costas, uma vez dobrada também, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, bora lá. Como eu disse, a gente vai também usar aqui o bordado, né? Essas barrinhas aqui de bordado inglês aí, né? Pra dar um charme na peça. Então, bora fazer a nossa peça aí. Bora começar com o nosso laço. Vamos fazer uma costura aqui por tudo, pra gente tá virando a nossa peça. Aqui a gente vai fazer um pique, pra tá virando a nossa peça. Vamos pegar o nosso filete do laço. Passar a nossa peça. Passar a nossa peça também. Passar a nossa peça. Passar a costura aqui, fazendo um anel. Virar a peça. E aqui a gente vai pegar a nossa, o nosso laço. Ficou assim, que a gente vai tá colocando depois, a hora que a gente for colocar na peça. Vai ficar assim, tá? Reserva esse aqui já, deixa reservado ali. Vamos pegar as nossas manguinhas. Passaram-co,ストーブ. Vamos lá, vamos lá. Virar, despontar. No mesmo, a gente já vai fazer a mesma coisa que despontar. Pra despontar, vamos franzir aqui em cima, tá? Vamos franzirar. Vamos franzir. Vamos franzirar. Vamos franzirar. Vamos franzirar. Vamos franzirar a outra. Vamos franzirar. 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 Tá? Vamos franzirar. Vamos franzirar. Vamos franzirar. Vamos franzirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o nosso forro da saia. Como eu disse, se você não quiser colocar forro, não precisa. Eu gosto do forro, porque o forro não deixa enrolar os pelos dos bebezinhos de quatro patas, que tem, as princesas de quatro patas aí, que tem pelo alto, né? Então, por isso que eu uso bastante forro na saia. Vamos lá. 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 Vamos pegar nas nossas costas aqui e vamos medir. Vamos ver se vai dar certo. Vamos pegar nas nossas costas aqui. Vamos pegar o nosso costas, achar o meio. Achar o meio aqui da nossa saia. Vamos pegar aqui ao meio. Vamos pregar aqui o nosso costas. Vamos pegar aqui. 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 Ajeitando bem. Vamos pegar aqui. 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 Vamos lá. Aqui vamos presepontar. Aqui vamos presepontar. Aqui vamos presepontar. Reserva. Vamos pegar as nossas costas aqui. As nossas costas, elas têm uma peculiaridade aqui, gente. A gente vai ter que fazer um babado aqui, tá? Vou usar esse pedaço aqui que eu tirei dali, tá? Então, vou fazer uma bainha aqui. E fininha, pra dar um acabamento. E assim, eu já uso esse bordado ali. Que eu tirei da saia, né? Aquele pedaço ali que eu tirei da saia. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aqui a gente vai transir. Vamos lá. Vamos lá. Vou cortar o excesso aqui. Vamos lá. 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 daqui, tá? E a gente vai fazer uma marcação aqui, tá? E aí E vamos pegar aqui o nosso cabado E aí 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 Ficou assim Vamos pegar Você pode colocar só uma fitinha aqui, né? Assim Ou pode colocar esse passa-fita aqui que eu acho lindo maravilhoso Vem Dá um charme Mais na peça Se tiver o passa-fita rosa mesmo Vai ficar melhor Vai ficar mais bonito Vem? Você pode fazer Isso, tá? Usar o passa-fita A gente vai usar só aqui a nossa Nossa fita aqui Tá? E aí E aí E aí E aí Vamos passando a nossa fita Pra dar um acabamento E aí 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 Vamos lá. 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 Ficou assim. Aqui, a gente vai despontar, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai virar aqui pra dentro e passar um desponto, tá? Ó. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Ó. Vai virar aqui pra dentro e vai limpar despontando. Ó. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ficou assim. Agora, vamos fechar os lados para finalizar a nossa peça, tá? Aqui. Até aqui. Bora lá. E aí Fechamos um lado. Agora, vamos fechar o outro lado. Se você não tiver overlock pra dar esses acabamentos, você vai... Faz a costura francesa, tá? Ou a zigue-zague. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui. 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 Olha só essa peça, gente. Olha só as mangas. Olha só as mangas. Vou no overlock pra dar acabamento aqui dos lados. Como eu já disse pra vocês, se vocês não tiverem overlock, faz a costura francesa e... Ou faz a zigue-zague. Já voltamos. Então, a nossa peça ficou assim. Olha só que linda que ficou essa peça. Olha só, gente. Que charme. Ficou essa peça. Então, o nosso conjunto junino girassol ficou assim, gente. Olha só. Que lindo que ficou. Olha só as mangas. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Você que tá precisando de um curso maravilhoso de roupas pet. A gente tem várias edições aí. E temos a nossa oitava edição, nosso lançamento. Inverno, tá? É só você ir aí na descrição desse vídeo. Ali tá todos os nossos cursos. E também tem a Netflix dos moldes pet, né? Que a gente coloca moldes lá. É moldes por assinatura. Todo mês tem moldes novos lá. Modelos exclusivos. Tá bom? E tem o nosso site também de modelagem avulsa. Então, é isso, gente. Eu amei, amei essa peça. Achei maravilhosa. É uma peça que não é muito difícil de fazer. É simples de fazer. E é uma peça que veste muito bem. Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Lembrando que se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Beijos. Eu amo vocês. Tchau. Tchau.